Oi meu povo! Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Juliana do canal Roteiro Pronto e estou aqui na Rota Ecológica dos Milagres pra compartilhar as melhores dicas com vocês. Por aqui vocês vão ler dicas de hospedagem, de locomoção, passeios, praias, restaurantes e muito mais. E é claro, eu vou compartilhar o preço de tudo com vocês, porque eu sei que vocês amam! Muita gente acha que a Rota Ecológica dos Milagres é só São Miguel dos Milagres, mas não meu povo! A Rota Ecológica dos Milagres é composta por três municípios, que é Porto de Pedra, São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe. E pra chegar aqui você pode vir de Maceió, de Maceió são 100km, o que dá mais ou menos duas horas de viagem. E outra opção também é saindo de Recife, de Recife é um pouco mais longe, são 200km. No nosso caso, nós desembarcamos no aeroporto de Maceió, e em Maceió nós pegamos um carro alugado e viemos até Porto de Pedras, que é um dos municípios que compõe a Rota dos Milagres, e a gente tá hospedado nesse município. E eu acho que a melhor forma de se locomover aqui é de carro, a gente ligou o GPS e foi super tranquilo pra chegar aqui, e o trajeto também tá em boas condições, então pra quem vier pra cá, venham tranquilos. Nós reservamos esse carro pela Renticars, que é uma empresa que eu confio, indico, utilizo em todas as minhas viagens, e eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aqui na região, nós estamos hospedados no município de Porto de Pedras, em um condomínio que chama Vilas Manatê, Vilas Manatê, não sei se é assim que pronuncia, mas foi um achado, gente. Esse condomínio, ele é super completo, tem piscina, sauna, furô, academia, eles também disponibilizam bicicleta pros hóspedes, tem estacionamento, e o condomínio, ele fica a 600 metros da Praia do Patacho, não tem acesso direto, mas é muito perto. Pra gente que faz passeio todos os dias também, não faz tanta diferença ficar assim, em um condomínio que tem acesso direto à praia, porque a gente conhece várias praias, e o nosso apartamento acomoda quatro pessoas, tem sala, cozinha, a cozinha é bem equipada, tem dois quartos, dois banheiros, todos os quartos tem ar-condicionado, eu gostei bastante. Eu vou deixar o link dessa hospedagem, que nós ficamos aqui na descrição do vídeo, e também vou deixar o link de outros apartamentos que eu achei desse condomínio aqui pra vocês. Vamos dar play no nosso roteiro pronto aqui pela Rota Ecológica dos Milagres, fazendo um dos passeios mais famosos aqui da região, que é o passeio de jangada nas piscinas naturais do Patacho. Então só pra vocês entenderem como funciona esse passeio, partem jangadas aqui da praia, que fica em frente ao restaurante Sonhos do Patacho. Esse passeio pode ter duração de duas horas e vinte, ou uma hora e vinte, a gente optou pelo passeio mais longo, e aí durante esse passeio são feitas paradas, são três paradas no total, e aí durante essas paradas eu vou explicando como que funciona cada uma delas. Mas é um passeio incrível, que eu tenho certeza que vale muito a pena. E todos os nossos passeios aqui na Rota Ecológica dos Milagres a gente tá fazendo com a empresa Jangatur, que é uma empresa muito séria, responsável, e aí eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato. Não esqueçam de falar que foi uma indicação do roteiro pronto. E a primeira parada do passeio é uma parada que as mulheres amam, que é a parada onde eles instalam rede, colocam boias, e aí dá pra gente tirar muitas fotos legais, e pra quem curte descansar também é um momento de descanso. Não, gente, olha isso daqui. E eu tô chocada com a transparência, com a visibilidade dessa água. Incrível. Aí, gente, a gente faz essa parada aqui, nessa piscina natural, que tem muitos peixinhos. Agora tá bem vazio, porque várias jangadas saíram, mas tem hora que tá bem cheio de pessoas. Mas sempre dá pra arrumar um cantinho assim, pra gente tirar foto sem ninguém ali. Por exemplo, geralmente ninguém costuma ir ali, mas é muito lindo, muito incrível. Mas sempre dá pra gente tirar foto sem ninguém ali. Mas sempre dá pra gente tirar foto sem ninguém ali. E além da parada pras fotos, da parada pra mergulho, também tem a parada pro salto em cima da jangada. Então você sobe aqui a escadinha, vai lá pro teto da jangada e salta lá de cima. Como eu tô grávida, claramente eu não pude pular, né? Porque é um pouco alto. Mas pra quem tem o espírito aventureiro e gosta de adenalina, eu recomendo a experiência. Meu marido saltou. E só lembrando que esse passeio não tem um horário fixo pra acontecer, porque ele depende da maré. Então geralmente ele começa quando a maré tá diminuindo e finaliza quando a maré tá voltando a enxergar. Eu recomendo que vocês façam, priorizem, fazer sempre o passeio das piscinas naturais quando a maré estiver baixa. Hoje, por exemplo, a maré tá 0.2, né? O pico da maré baixa tá 0.2. Então foi um passeio muito legal por conta disso. E aí vocês conseguem se informar em relação à tábua de marés pela internet, na pousada também. Ou diretamente com a agência que vocês vão fazer o passeio. E depois do passeio, a gente optou por ficar aqui no restaurante Sonhos do Patacho. Que é o restaurante de onde saem as jangadas pra fazer o passeio. Aqui eles trabalham com day use. Então você paga 30 reais por pessoa. E você pode passar o dia aqui e utilizar toda a estrutura. Aqui tem piscina, tem restaurante, tem bar, tem banheiro, tem ducha, tem parquinho. Então assim, é muito cômodo. Mas pra quem quer fazer o passeio de jangada e não tem interesse em ficar aqui, você pode fazer o passeio e depois escolher outro restaurante pra ficar tranquilamente. Tchau. 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 Com o almoço, a gente pediu essa peixada alagoana que acompanha pirão e arroz. Gente, eu amo pirão, amo muito. Da Praia do Patacho, nós viemos aqui pra Praia de Lages. Que é uma praia que fica coladinha na Praia do Patacho. Inclusive, quem tem disposição dá pra vir caminhando. E essa praia, ela não tem muita estrutura de barracas. Então se você vier pra passar o dia, você tem que ficar em algum local que tenha barracas. Ou você precisa trazer as suas coisas. Se você tiver sombreiro, cooler, aqui tem alguns pontos de sombra que dá pra ficar. E uma coisa que eu observei é que o mar aqui hoje, ele tá bem mexido. Principalmente aqui na faixa de areia, que a água tá mais escura um pouco. Mas tem dias que o mar tá incrível. Então vai da sua sorte. Não choveu hoje, hoje o dia tá lindo e ensolarado. Mas o mar não tá daquela cor caribe que geralmente é. Ó, pra quem vem pra Praia de Lages de Carra, a gente teve dificuldade de encontrar. Acho que se vocês colocarem no Google Maps Barraca da Veia ou Kiosque do Ailton, vocês encontram com mais facilidade. Aqui tem estacionamento gratuito. E a gente também utilizou ali a duchinha gratuitamente. Ninguém cobrou nada. Achei o máximo. E um passeio bem legal pra fazer aqui na região é andar sobre a ponte do rio Tatuamunha. Que dessa ponte você tem um visual bem bonito pro rio. Eu recomendo você vir ao final do dia, que aí você tem o visual do pôr do sol. Fica bem bonito. E se você tiver com um tempinho maior no seu roteiro, eu recomendo você fazer o passeio do Santuário do Peixe Boi, que é um projeto de reintegração do Peixe Boi à natureza. É bem bacana, mas você precisa fazer o agendamento com antecedência. Como a gente chegou 6 horas da manhã aqui, né, e foi bem puxada, a gente tá bem cansada, a gente não vai conseguir fazer esse passeio hoje. Vamos ver se a gente consegue encaixar ele no nosso roteiro outro dia. Mas fica aí a dica pra vocês. E aqui tem até um mangue, que tem vários caranguejos. Inclusive, ó, já achei um bem ali. Uma coisa que eu tô sentindo falta aqui é de sinalização pra chegar nos pontos turísticos. Porque fora da avenida principal, não tem placa de sinalização pra chegar nas praias, pra chegar, por exemplo, aqui nessa ponte. E não é em todo lugar que o nosso celular pega internet. Então a gente precisa ficar parando, perguntando pra população local onde ficam os locais. Mas a gente conseguiu chegar em tudo, deu o nosso jeitinho aí. Música 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 E a gente aproveitou pra curtir o final do dia aqui no rio. Que a água é super quentinha, muito quentinha. E é bem salgada também, porque ela mistura com a praia, com a água do mar. Inclusive, aqui também tem a praia de Tatuamunha. Aqui é o rio de Tatuamunha e tem a praia de Tatuamunha. Música E pra jantar, a gente escolheu o restaurante Patrícia Bistrô. E a minha dica é, se vierem pra cá, façam reserva com antecedência, porque aqui é muito concorrido e tem poucas mesas disponíveis. A gente fez a reserva e chegou aqui e já tava com a nossa mesa garantida. Música Nós pedimos essa moqueca de peixe com camarão. Aí acompanha um arroz com alho, pirão e essa farofinha. Será que tá bom? E a gente foi bem ousado na sobremesa. A gente pediu esse sorvete de tapioca, que acompanha bolo de rolo. Eu nunca experimentei nem sorvete de tapioca e nem bolo de rolo. Vamos ver se tá bom. Música Mais um dia incrível, começando aqui. E olha só, gente, esse sol. Olha esse céu azul. Eu falei pra vocês que a Rota Ecológica dos Milagres é composta por três municípios. Ontem nós conhecemos o município de Porto de Pedras, as praias de lá. E hoje nós vamos conhecer a região de São Miguel dos Milagres. Agora nós estamos aqui na Praia do Toque. E nós vamos fazer o passeio de jangada nas piscinas naturais do Toque. As jangadas, elas saem aqui da praia mesmo. E aí a gente vai até as piscinas naturais. Fica um tempo lá, tirando foto, mergulhando, contemplando aquela paisagem incrível. Música Ó, a piscina natural, ela tá bem cheia. Mas sempre tem um cantinho que dá pra gente tirar foto, tá cheia. Porque também é o pico da maré baixa, né? Música Aqui nas piscinas naturais do Toque a gente fica pelo período de uma hora. Aí a gente pode tirar foto com o peixinho, mergulhar com o peixinho, tirar um monte de foto. E aqui os jangadeiros, eles não costumam trazer aquelas boias e aquelas redes pra gente tirar foto. Mas tem vários vendedores aqui vendendo pacote de foto com o peixinho, de foto de drone na boia. Então você pode contratar esse serviço à parte. E aqui também ficam vendedores vendendo caipiró, caipirinha. Como eu tô grávida, eu não posso tomar. A piscina aqui é muito bonita, vale muito a visita. Mas como eu disse pra vocês, o ideal é fazer esse passeio durante a maré baixa. Que é quando a visibilidade tá melhor da água, que fica mais rasinho. Então as fotos também ficam melhores. E todos os meus passeios aqui eu tô fazendo com a empresa Jangatur. E além dos passeios de jangada nas piscinas naturais, eles também oferecem passeio de bugue aí pra quem tiver interesse. Vou deixar o link deles na descrição desse vídeo. Lembre-se de quando for entrar em contato com eles. Falar que foi uma indicação do roteiro. Pronto. E depois de fazer o passeio de jangada nas piscinas naturais do Tóquio, a gente tirou a tarde pra ficar aqui no Milagres do Tóquio Beach Club. Que é um beach club com uma ótima estrutura. Tem piscina, lojinhas, redário, restaurante, bar. Tem uma estrutura muito boa. Até melhor do que os sonhos do passagem. Aí pra utilizar a estrutura, eles cobram um day use de R$80,00 por pessoa. É bem carinho. E esse valor não é convertido em consumação. E aqui também eles têm vários lounges. São áreas VIPs. Dependendo da área que você fica, eles cobram, além da entrada do day use, eles também cobram um valor de consumação. A gente, como a gente tá em quatro, né? A gente achou que seria melhor ficar nessas áreas VIPs, porque provavelmente o valor de consumação seria mais elevado, né? Aí eles cobraram um valor de R$400,00 de consumação pra gente ficar nessa área aí. Aí nós ficamos nesses lounges aqui, ó, que tem capacidade pra quatro pessoas. E ele fica bem perto da praia. Aí tem esse daqui também, ó, que eles chamam de pé na areia. Aí ele tem espreguiçadeira, soltazinho. Ó, pra vocês verem valores aqui, tem petiscos a partir de R$50,00. Pratos pra dois a partir de R$143,00. E aqui os valores da cerveja, né? Então uma long neck da Heineken 16. Não é barato não, gente. Mas o espaço é bem bacana. E aí 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 E essa daqui é a principal rodovia da cidade. É a rodovia que é a rodovia que liga os três municípios. Mas depois que você sai dessa rodovia e entra nas outras estradas, aí já não tem sinalização. Normalmente as estradas são estradas são estradas de chão. E é aqui também nessa rodovia que você vai encontrar a maioria do comércio local, né? Onde tem farmácias, mercados, restaurantes. E a gente meio que não consegue ver a divisão dos três municípios, né? Que é São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras e Baixo de Camaragibe. É meio que tudo junto mesmo. Agora nós viemos aqui abastecer o carro e esses daqui são os valores aqui no posto de combustível. Nós achamos um pouco caro. Pelo menos mais caro que na nossa cidade, né? Pra fechar a noite com chave de ouro, nós viemos jantar no restaurante Santo Bistrô. Ele fica dentro de um hotel. E aí pra ter nossa mesa já garantida aqui, a gente reservou com antecedência. E o local é super aconchegante. Tem uma piscina aqui na frente das mesas. E também tem busca ao vivo rolando, tá? Super legal. Ó, a gente pediu um prato super bonito. É um peixe na folha de bananeira e tem essas castanhas aqui em cima. E acompanha esse risoto de limão siciliano. A cara tá muito boa. Muito bom. De sobremesa, a gente pediu essa cocada com sorvete. Eu amo cocada. Deve tá uma delícia. O que é isso aí, Manoel? A melhor sobremesa que eu já comi na minha vida. É muito bom. Uma delícia. A cocada tá quentinha. Nós gostamos tanto da sobremesa que pedimos outra. Uma banana flambada com sorvete e doce de leite. Agora nós viemos aqui na Vila Artesanal de Tatuamunha. E aqui tem várias casinhas coloridas que vendem coisas de artesanato, lembrancinhas, comidinhas. Vale vir aqui e dar uma passeada. Ó, já garanti meu e minha de geladeira aqui, ó. Que eu faço coleção. Achei lindo. Ó, pra quem gosta de caneca. Tem esses copinhos aqui também, ó. Eu gostei dele. Ó, aqui tem algumas coisas diferentes, ó. Rapadura de castanha. Nunca comi. Ó, o famoso bolo de rolo. Tem muito lá em Pernambuco. E aqui tem também. Ó como é que ele é, pra quem não conhece. E hoje nós fechamos o nosso roteiro pela Rota Ecológica dos Milagres, aqui em Paço de Camaragibe, que é um dos três municípios que compõem a rota. E pra começar o roteiro aqui nesse município, a gente escolheu a Praia Barra de Camaragibe, que é muito bonita. Acho que é uma das praias mais bonitas que eu fui até agora. E olha que eu escutei falar muito pouco sobre ela. Essa praia, pelo menos onde aqui eu tô, tem pouca ou quase nenhuma estrutura de barraco. Então se vier pra cá, venha preparado. E a praia, gente, ela é muito linda. A árvore de uma cor surpreendente. É cheio de coqueiros. A faixa de areia é bem larga. E pra quem tá planejando uma viagem pra Lagoas e região e não sabe quando vir, a melhor época é entre os meses de setembro e março, que é quando a probabilidade de chuva é menor. Ninguém deve ir pra praia e pegar chuva, não é mesmo? A nossa viagem tá acontecendo no início de dezembro. Então ainda é baixa temporada. As praias tão vazias. A gente não pegou os passeios muito cheios. Então eu gostei muito de vir nessa época. E o clima, assim, o clima tá maravilhoso. E outra dúvida que as pessoas também têm é em relação a quanto tempo ficar. A gente tá fazendo uma viagem de três dias. Eu acho que é uma quantidade boa de dias, porque a gente consegue ficar um dia em cada município. A gente consegue explorar bem. Mas se você tiver um tempo maior, eu acho que quatro dias é excelente. Eu não recomendo fazer bate-volta, porque como vocês viram, aqui tem muito pra oferecer. Tem muitas praias incríveis, muitas piscinas naturais. E pra fazer, por exemplo, um passeio na piscina natural, você consegue fazer só um por dia. Então bate-volta eu não acho legal. E se você tá planejando a sua viagem pra cá, na descrição desse vídeo eu tenho o link de todas as empresas que eu confio e que eu recomendo. Então por aqui você vai encontrar indicações de hospedagem, de aluguel de carro, de passeios e muito mais. E se você tá curtindo esse vídeo, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é claro, me seguir lá no Instagram. Por lá eu compartilho várias dicas de viagem de vários lugares do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos conhecer a terceira piscina natural da viagem. Essa é a piscina natural do Marceneiro. Então a gente pega uma jangada saindo aqui da Praia do Marceneiro. Vai até a piscina natural. Geralmente a gente fica lá pelo tempo de uma horinha, tirando fotos, fazendo vídeo, vendo peixinhos e tal. E depois a gente retorna. Agora a gente vai voltando para o passeio de jangada e a gente vai ficar um tempinho aqui na Praia do Marceneiro. Porque a praia tá linda hoje. Muito linda. Foi a praia mais bonita da viagem. Tá incrível. E ela tem mais ondas que as outras praias que nós fomos. Mas assim, super tranquilo. E a água quentinha. O mar da Praia do Marceneiro tá limpo. Por outro lado, as piscinas naturais a gente não deu muita sorte. Porque hoje tá ventando muito. E a visibilidade aqui da piscina não tá muito boa. A água tá meio turva. E a maré também. Hoje ela tá um pouquinho mais alta e pediante. A gente tá 0,4. Isso atrapalha um pouco o passeio. Porque a visibilidade das rochas, dos corais e dos peixinhos não fica tão bom. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Mas o bacana das piscinas naturais do Marceneiro. É que ela não é tão famosa quanto a do Tóquia, a do Pataxe. Então acaba sendo mais vazio, né? Nós fizemos o passeio de jangada. Agora nós viemos aqui pra Praia do Marceneiro. E aqui não tem muitas barracas. Tem poucas. Tem um pouquinho aqui onde a gente tá. E outro bem mais ali, mais distante. Aí a gente perguntou ao jangadeiro onde ficar. Ele falou que essa que tem o guarda-sol amarelo tem um atendimento melhor. Não gostamos muito do atendimento, mas ok. E aqui pra você utilizar a barraca, eles não cobram nada. Você só paga o que você consumir. Mas você precisa consumir alguma coisa, né? Ó, nós estamos aqui na barraca do Ganso. E esse daqui é os valores. Pra vocês terem uma noção de quanto que custa. A porção de batata frita, 40 reais. Ó, nós pedimos aqui a batatinha. Já tá todo mundo atacando aqui já. Nós pedimos essa isca de peixe. Eu achei bem cara pela quantidade. 70 reais. E veio essa quantidade aqui, ó. E uma coisa super legal que eu não tinha visto em outras praias. É que eles trazem... Quando você fica em alguma barraca ou beach club. Eles trazem pra você uma caixa térmica. E aí eles colocam a bebida que você quer aqui dentro. De cerveja, água, enfim. Eles não cobram por essa caixa. Nem pelo gelo. E acaba que facilita o serviço deles. Porque eles não precisam ficar indo e voltando toda hora. E sua cerveja também não esquenta. Aí olha aqui, ó. Nossa cerveja com gelo tá aqui. E aí não precisa ficar chamando o garçom. Agora nós viemos aqui na praia do viagem. E a nossa intenção era não aceitar a capela do viagem. A famosa capela. O irmão de Milderson Nunes e a Luísa Solo se casaram. Mas o rapaz informou que a capela não tá aceitando que isso é uma propriedade privada. Eu tinha visto na internet que pra acessar você pagava 40 reais. E aí ele falou que a outra forma de chegar perto da capela, né? Assim, pela praia, é através da praia do viagem ou da praia do marcelê. Aí a gente veio aqui pra praia do viagem. Mas o que acontece? A gente tá rodando um casamento antes da capela. E aí a gente não quis até pagar o casamento, né? Porque pra chegar na capela a gente ia ter que passar lá. Mas o nosso drone vai resolver esse problema e vai filmar a capela aí pra vocês. Então fiquem com as imagens. Tchau, tchau. Bateu uma vontade de comer tapioca. A gente colocou no Google e viu a tapioca da Elisângela. A gente veio aqui experimentar. E parece que a tapioca é boa, viu? Vou esperar chegar e mostrar pra vocês. Essa daqui é a minha tapioca. Achei bem grande. Vem carne seca, queijo e cebola. Vamos ver se é boa. A gente gostou tanto que meu marido pediu outra tapioca. Essa é de camarão. Infelizmente chegamos ao fim dessa viagem incrível pela Rota Ecológica dos Milagres. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e todas as dicas que eu dei. Agora eu tô aqui em Maceió, capital da Lagoas, pra trazer muitas dicas pra vocês. Então se você vai viajar pra Maceió, vou deixar aqui linkado em algum lugar o vídeo pra você ir lá e ficar por dentro das melhores dicas de Maceió também. Se tiver ficado com qualquer dúvida desse vídeo, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, porque por lá eu costumo responder mais rápido. Beijo. E espero você no próximo vídeo desse canal. Tchau.